Me ignore, e eu não te perdoarei. Dia 10 de março será o último dia de dificuldade na sua vida. Não se atreva a me ignorar. O universo está em contato com você para falar que este será o último dia de dificuldades financeira em sua vida. Clique no botão verde, e você verá que o seu segundo contato é alguém que você ama. Tu recebeu essa mensagem, pois é para você. A partir do dia 10, o dinheiro fluirá de todos os lugares. Até de lugares que você nunca imaginou. Te vejo com muita sorte no início de março. Prepare-se, o dinheiro chegará tão rápido e inesperadamente. Você pode confiar em mim. Riqueza, abundância e prosperidade estão. Prestes a inundar a sua vida. Você alcançará uma meta importante que traçou anos atrás. E no dia 10 de março, você ganhará a sua grande conquista. Você terá a prova disso em 7 horas, após usar esse áudio, mesmo que seja no modo privado. Não deixe de fazer isso, pois o karma é real e existe. Uma ótima semana para você e para sua família. Tchau. 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 Tchau.